Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó, divino mestre. Permiti que eu não procure Tanto ser consolado, quanto consolar. Compreendido, quanto compreender. Amado, quanto amar. Porque é dando o que recebemos. Perdoando é que somos perdoados. E morrendo é que nascemos para a vida eterna. Deus, nosso Pai. Deus, que sois todo poder e bondade. Dá-lhe força àqueles que passam pela aprovação. Dá-lhe luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem A compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajouro a estrela guia Ao aflito, a consolação Ao doente, o repouso Induzi o culpado ao arrependimento Dá-lhe ao espírito a verdade À criança, o guia Ao órfão, o pai Senhor Que a vossa bondade se estenda Sobre tudo o que criastes Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem Esperança para aqueles que sofrem Que a vossa bondade Permita aos espíritos consoladores Derramarem por toda parte A paz, a esperança, a fé Ó Deus, uma centelha do vosso amor Pode abraçar a terra Deixai-nos beber Nas fontes dessa bondade E fecunda infinita E todas as lágrimas secarão Todas as dores se acalmarão E um só coração Um só pensamento Merecer a vossa misericórdia Merecer a vossa misericórdia E todas as almas O espelho Onde se refletirá A vossa divina imagem A vossa divina imagem Maria Maria Senhora do amor que ampara Que redim Ai do mundo Se não fora A vossa missão sublime Cheia de graça e bondade É por vossa É por vossa É por vós que conhecemos A eterna revelação da vida Em seus dons supremos O Senhor sempre é convosco Mensageira da ternura Providência dos que choram Nas sombras da desventura Bendita sois vós Rainha Estrela da humanidade Rosa mística da fé Lírio puro Da humildade Entre as mulheres Sois vós A mãe das mães Desvalidas Nossa porta De esperança E anjo de nossas vidas Bendito fruto imortal Da vossa missão de luz Desde a paz da manjedoura Às dores além da cruz Assim seja para sempre Ó divina soberana Refúgio dos que padecem Nas dores da luta humana Talvez12 emorâm Francisco Marca 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão do céu.